Salve, salve rapaziada, nós vamos aqui agora com os pênaltis da Sinuca Mundo da Sinuca que inventou aí Cinco tentativas Que mais ou mais Cada um tem sua vez Matheus contra Joaquim de Itaperi Vixe, maravilha que eu comecei a rarne mesmo É claro que começa a abrir É, eu já percebi Matado, matado Primeiro atacado dos dois É, two takes Vixe Maria Esse set aí tá muito maior que a caçapa Tá mesmo Segundo atacado, pode ser fácil, mas não não Será que eu tenho que colocar em ferro pra caçar? Só não é fácil, rapaziada Por causa da caçapa é muito apertada Não, dá essa a hora que você quiser Você que tem Vai ter uma apertada na caçapa Já mostrei pra ele no vídeo Vou mostrar pra que você der Vai ter uma apertada na caçapa? Vai ter uma apertada na caçapa? É, agora é a minha terceira Vai ter uma apertada na caçapa? Já tinha que acertar uma por causa Os caras erram um monte Um monte Ah, um monte Errou Um monte Essa aqui do vídeo passado Eu acertei mais que eles Onde? Foi Nossa, o cara começou a afetar Muita pressão Muita pressão, rapaziada O psicológico Bota o coração dele batendo aí na tela É a última, rapaziada É tudo nada Se eu matar Eu já ganho Se eu matar Eu já ganho Então ficou Três, rapaziada Três a um Vou colocar a peito Vai matar a de um A gente vai ficar três a dois Três a dois Três a dois É isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Esse aqui foi os pênaltis da sinuca Inventado por Mundo da sinuca O maior canal de sinuca do Brasil Top demais, hein? É nóis